Vocês pediram, então estou trazendo o novo melhor bug de XP AFK do Fortnite que realmente funciona Então já aperta no like se você quer passar de nível rápido e lembre-se de estar inscrito com as notificações ativadas Para sempre ser o primeiro em saber as melhores dicas de XP Para que o glitch de XP funcione, você precisa garantir entrar na versão 24 Então, coloque este código desde o lobby normal e inicie uma partida privada Neste mapa faremos vários truques que multiplicarão muito o XP AFK Então, presta muita atenção em todos os passos Sendo que assim que começar, veja se espanou do lado com a pistola de transformação Se não, como no meu caso, faça o mesmo percurso para o outro lado do mapa E lembre-se de ir apoiar com o código na one na loja para retribuir a ajuda no XP Se os vídeos do canal te ajudam, ajude o canal brother Pegue a mesma arma que eu e logo passe pelo exato mesmo portal Já que agora precisa ativar a parte AFK E fique tranquilo que multiplicará muito mesmo a quantidade Aperte no cristal do canto Daí interaja com todos do chão para poder apertar no botão suspenso Logo, vá correndo no mesmo lugar que eu Que precisa pular em cima do botão do parkour E daí, pular novamente para achar o primeiro dos vários botões que multiplicarão o XP Bora direto em outra parte super apelona Já que aqui no canal sempre trago as melhores dicas do XP Aproveita para se inscrever e ativar as notificações se ainda não faz parte da família do canal No exato mesmo pixel que eu, precisa fazer um emote E daí, abra as portas até encontrar a que tem a escrita do XP Após apertar no botão, volte rápido para o spawn e vá na parte de baixo Procure a parede na qual está o cofre com contagem regressiva E logo, vá à direita do mesmo Já que precisa encontrar uma maçã É neste momento que tem que usar a tua pistolinha para se transformar nela e passar pela abertura Nessa sala, também encontrará mais um botão secreto E agora, vamos para uma parte muito legal Que é ao apertar no botão do parkour Sendo que tem duas formas de fazer o percurso Eu preferi a forma mais lucrativa Que é passando e pegando todas as moedas Já que cada uma te dá XP Mas claro, que pode usar o grappler para ir o mais rápido possível no botão do final do percurso Mas presta muita atenção no que faço Que tem mais formas de multiplicar o XP E também comenta aqui embaixo se o bug funcionou para você Até fala quanto ganhou no total Que a quantidade pode variar para cada conta Vá novamente lá embaixo, perto do cofre Mas agora, faça o pulo e caia no exato local que mostro E aproveita para compartilhar este vídeo para ajudar mais pessoas Já que ao interagir com o botão do personagem Pode deixar teu personagem parado farmando Tchau Tchau